Abra a porta e puxa a cadeira para o jantar A luz de velas pra ela se apaixonar Eu amo as flores, chancolades e capô O meu problema sempre foi ter grande coração E eu ligo um outro dia no vestido como um homem Quando eu tenho amor, é domingo de manhã Vamos pegar uma praia da saudade do seu beijo Amo todas e mais, esse é o meu defeito Amo todo mundo, 99% anjo, perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Aquele 1% é vagabundo, safadão e elas gostam Amo todo mundo, 99% anjo, perfeito Mas aquele 1% é claveira Aquele 1% é vagabundo, safadão e elas gostam São um bom cinto Amo todo mundo, nem comendo assim Eu abro o bote, puxo a cadeira do jantar A luz de velas pra ela se apaixonar Eu amo as flores, chancolades e capô O meu problema sempre foi ter grande coração E eu ligo um outro dia no vestido como um homem Amo todo mundo, é domingo de manhã Vamos pegar uma praia da saudade do seu beijo Amo todas e mais, esse é o meu defeito Amo todo mundo, 99% anjo, perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Aquele 1% é vagabundo, safadão e elas gostam Amo todo mundo, 99% anjo, perfeito Mas aquele 1% é vagabundo, safadão e elas gostam Amo todo mundo, 99% anjo, perfeito Mas aquele 1% é vagabundo, safadão e elas gostam Amo todo mundo, 99% anjo, perfeito